Essa boneca e levou pra casa dele, pra menina dele. A primeira semana, ou os 15 primeiros dias, foi tranquilo. A partir daí, as coisas começaram a virar no avesso na casa desse senhor, com a sua esposa e com a sua única filha. Casa começou um inferno, segundo eles. Barulhos na madrugada. Segundo ela, a boneca, quando a menina dormia, era posta no local. No outro dia, a boneca estava em outro ponto. A criança começou a aparecer hematomas. O primeiro deles foi na altura da coxa, pra cima do joelho. Um hematoma roxo, como se fosse um beliscão. Uns dois dias depois, o hematoma foi no braço. Por que você se encontra nessa boneca? Me conta. O que é que ela tem de tão especial? Mas foi você que realmente beliscou a menina. Ela não conseguiu tirar vocês aqui, né? Ela não conseguiu tirar vocês aqui, né? Ela não conseguiu tirar vocês aqui. Ela não conseguiu tirar vocês aqui. Acabecinha na área aqui. Mano, meu relógio ficou loucão. Doze e poucos da manhã já. Doze e quinze mais ou menos. Irmão. Oi. Que barulho foi isso atrás de mim aqui, mano? Bom, mostra ali. Pessoal, nós andamos uma meia hora de carro, né, John? Sim Pra vir até o local a gente vai tentar dar um basta nisso aí Pessoal, o caso é o seguinte Todo mundo sabe que tem uma pessoa que na cidade de Lorena Ela fica com esse tipo de objeto pra gente Ela tem um tipo de controle lá Mas assim, para a nossa surpresa Ela não quis ficar com essa boneca Sim Tem explicação, John? Tem, Gleis? Tem? Não Assim, eu não vou questioná-la Porque ela já nos ajudou muito Exatamente Tanto pra fazer uma oração pra nós, pra ficar com algum objeto Principalmente orações Ela pediu pra nós... Fazer o que, John? Irmão O que é isso? Não tem cavalo aqui Não, isso foi um cavalo, irmão É aqui, a Calipeda Não tem cavalo Não tem, não? Ela mandou a gente enterrar, né, John? Isso mesmo, John Enterrar É, ela não quis ficar Ela não falou porque Só falou assim Enterrem ela Passou uma oração pra nós Que é uma oração dela, né? Só que a gente... Mano, mandou até de cima Fazer com vocês, irmão Ah, gente Ó, tá indo vermelho, John Boa noite Olha A gente vai Tentar uma última comunicação com você Oi Oi Bastaram? Você é algo assim Bem... Bem chocado pra gente Satama Você está se auto-titulando Uma coisa bem ruim, né? Qual o objetivo seu Nesse mundo aqui? Sai Sai Você veio pra fazer o mal aqui, né? Nesse ponto que nós estamos A ruína de uma igreja O local é um solo sagrado Falou duas vezes, né? É isso Você sabe o que nós estamos fazendo aqui? Nossa, meu irmão Mano Aconteceu aqui o ar quente, cara Ai, a térmica Tá usando o microfone Que ar quente tá aqui, ó Nossa Vai ser uma baforada isso aqui Tá Fala só no térmico Eu ia pegar térmica, mano Não Lutou Joe Joe? De novo? O que você quer com ele? O que você quer com o Joe? O que você quer com o Joe? Não O que você quer com o Joe? O que você quer com o Joe? O que você quer com o Joe? Mano Falou o meu nome, cara Alguma coisa na sua frente, Joe Joe, vira a sua Põe a sua câmera pra baixo, Joe Vem virando, Joe Na sua frente, Joe Vem cá, Joe Aqui, Joe Aqui, na sua frente, Joe Você tá bem próximo do Joe Ali, ó Ali, ó Aqui, ó Olha a foto aqui, ó Vem na frente, ó Nossa, que risada que ele deu, cara Hã? Falou o meu nome, Joe Mano, falou o meu nome, Joe João Paulo Você tá querendo assustar a gente, né? Que isso? Que isso, gente? Que isso, gente? Credo, mano Você não vai fazer mais mal algum pra ninguém Mas vamos acabar Mas vamos acabar Mas vamos acabar com esse Com essa perturbação que você faz Você usa através de um brinquedo Pra adentrar na família das pessoas E fazer E fazer Entendeu? A gente falou Morto É Eu pedi pra você fazer Óbvio pra gente ter certeza Que ela tá aqui Pra você ver Pra você ver Pra você ver como ela Ela atenta quem tá perto E, mano Então O ponto As ruínas As ruínas da igreja É pra cima O sol sagrado É pra cima Quer encerrar lá, mano? Vamos lá, irmão Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tô Tô Tchau 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 O que é isso? O que é isso? Tem Ela mandou fazer a oração que ela passou depois que pôr no buraco né? O que é isso? 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 Cabe a caixa? Cabe, pode pôr aí Mas não vamos tampar não Vamos fazer a oração que ela falou antes de tampar Cabe a caixa? Cabe a caixa? Cabe a caixa? E nesse momento que se quebre A oração que me foi passada Que me foi dita Que quebre todas as maldições Que foram postas nesse objeto, nessa boneca Que se rodearam Não sei quais famílias Mas até essa última família Onde foi o ponto de partida da cabeça Que sejam quebrados tudo Que foi posto nessa boneca Que caia por terra agora O sangue de Jesus tem poder Que quebre tudo Que esteja nessa boneca Ou tudo Que seja de ruim Que seja de mal Que seja do satano Que seja do maligno Que seja enterrado junto com ela Nessa terra sagrada Amém 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 Tira a mão Pedro Tira a mão Pedro Amém 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 Sinal de mordida aqui ó Deixa eu ver Tira uma furadinha ó O que? Não, 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 para não, não, para não, que aí tem dentro, deixa eu ver Vira aqui, deixa eu ver Ah tá, não, é, vira ali, vira ali na terra, vira naquela terra Isso, tem alguma coisa aí, Pedro, deixa eu ver Não, sai Por que você não me vacina? Mano, cadê a caixinha? Cadê a caixinha do Speedbox? Gleice, deixa a boneca do lado, não fecha, peraí Eu quero tirar uma dúvida Meu Deus do céu Se for o que eu tô pensando que tá aí dentro, irmão Não, mas tranquilo, se for o que eu tô pensando que tem mais uma oração pra fazer Certo Porque não foi feito pra menino, não foi feito pra alguém E a família pegou e tomou a bordada Ele não ia achar tanto no acaso assim Eu queria uma última comunicação com a entidade que tá na boneca Dentro da cabeça da boneca Dentro da cabeça da boneca Cabeça Mano, cabeça ou capeta? Entendi, falar cabeça O que que é essa terra que tá ali dentro que eu já imagino Ah, aí ó, viu? Você escutou, né? Eu sabia Era mais pra tirar essa dúvida Que maldade Pô, terra de cemitério ali dentro Amei Amei É, você amou Porque óbvio que ia parar na mão de uma criança, né? Que satisfação que você teve fazendo isso Mas você sabe que a oração que eu acabei de fazer Meio que já te aprisionou aqui, correto? Essa maldição vai ser quebrada de uma vez agora Só me diz uma coisa Quem que é você? Eu sei que você é o que habita O objeto é o que habita A boneca Mas Então mais o que que você é? Entidade, correto Mas qual entidade? Entidade Você falou cabra? A cabra tem significado, não tem jeito É inglês Você fez tudo isso amando de alguém? Ou não? É pedido Mas você acertou o seu objetivo? Ela Ela Mas vai acabar por aqui Mano, não quero conversar mais Certo Começa com o vô, Grosso Vai que eu não tenho braço nem pra Eu não tenho braço nem pra Então As podras Um Mas vai E aí Você Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto